Minha fé Cristo nasceu Numa manjedoura nasceu Minha fé Cristo nasceu Nasceu em Belém Nasceu em Belém Minha fé Cristo ensinava Sim, no templo Ele ensinava Minha fé Cristo ensinava Mestres vinham ver Mestres vinham ver Rosam, Ele veio pra nos resgatar Jeová, o Deus de Abraão Viveu e morreu por amor Minha fé Cantamos Minha fé Cristo Cristo orava No jardim O mestre orava Minha fé Minha fé Cristo clamava Faça o teu querer Faça o teu querer Minha fé Crucificado Crucificado Nosso mestre Na cruz Precado Minha fé Minha fé Cristo está morto Cristo está morto Mas não ficará Mas não ficará Lá não ficará Lá não ficará Sim, da morte Sim, da morte O mestre ressurge Minha fé Cristo ressurge E hoje Vivo está Cristo Vivo Está Rosam, Ele veio Pra nos resgatar Jeová, o Deus de Abraão Viveu e morreu por amor A morte venceu E vivo E vivo está A morte venceu E vivo está E vivo está A morte venceu E em pé Viverá Aleluia 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 Amém Viverá Amém 49 Amém 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 Amém